Bom dia a todos, vereador Áureo e vereador Comersino, presidente que deixa a presidência da casa e vereador que assume essa função. Em nome dos dois, saúdo a todos os componentes da mesa, vereadora Cristina, a minha saudação, em seu nome a todos os vereadores, vereador, professor Marcondes, com sua pessoa, saúdo a todos os integrantes do secretariado da municipalidade, meus senhores e minhas senhoras, certamente o cinzento da manhã e o chuvoso do dia não reproduzem o que vai na alma dos que aqui se encontram. Há dentro de nós um sol radiante e muita esperança, esperança do ano que começa e que desejo seja o mais feliz para todos e esperança de que neste bienio, que é o último do nosso mandato, possamos, legislativo, executivo e também o judiciário, que são os poderes constituídos no município, possamos ter momentos muito tranquilos de convivência, de discussão sadia, de troca de ideias, de planejamento e acima de tudo, de vontade política e administrativa de construirmos alguma coisa de bom e de melhor para a cidade que nos deu pelo seu povo o mandato de representá-la e administra-la. Estamos revestidos das funções constitucionais que cada cargo nos impõe. O legislativo com a obrigação de legislar e de fiscalizar o poder executivo. O poder executivo com o dever de recolher os anseios públicos, não apenas os anseios particulares, mas especialmente aqueles que são os anseios da coletividade para torná-los realidade. E o empenho da gente nesses dois últimos anos de mandato é de que possamos realmente ter um entendimento muito profícuo, muito proveitoso, que renda e bitinga os melhores dias dessa administração, tanto no poder executivo como no poder legislativo. Eu acho que os que administram são políticos e fazem política. E essa ideia e essa mania de se dizer que é política, é uma coisa indecorosa, é uma coisa que não agrada muita gente, é uma coisa que não convém, é um engano terrível, porque o homem é naturalmente um animal político. Por quê? Porque ele é um animal gregário, ele é um animal que vive em sociedade, é uma criatura que não vive isolada. Um depende do outro e ninguém sozinho consegue fazer obra nem administrativa e nem pessoal. Essa comunhão de esforço, essa comunhão de ideais e essa comunhão de desejos só pode nos levar a realizar uma obra que seja meritória e proveitosa para a nossa comunidade. O meu desejo é que tenhamos encontros futuros muito proveitosos, diálogos muito proveitosos, porque o proveito disso não será benefício para nós, será benefício para a cidade. E essa mensagem eu venho trazer em nome do prefeito Marco Antônio da Fonseca, e lamentavelmente não pôde comparecer nessa sessão de posse da nova mesa diretora da Câmara. Mas aqui estou, como se ele aqui estivesse, para desejar uma eficaz e proveitosa administração. E a todos que o ano de 2011 seja realmente um ano muito melhor que o de 2010, com as bênçãos e as graças a Deus. Muito obrigado. Em tempo, também gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Sr. Marcos Rivera, representando a Rádio Ibitinga. Neste momento, anunciamos a palavra do Excelentíssimo Sr. Áureo Rodrigues de Souza, presidente desta Casa do Bienio 2009-2010. Bom dia a todos. Primeiramente, irei aqui para aniversar a mesa constituída pelo novo presidente e a autoridade do Dr. Roberto Rainer, do Dr. Roberto Rainer, do Dr. Direito da Comarca de Vitinha, do Dr. Decânico do Desembargador, Dr. Celso Camargo Sampaio, vice-prefeito, que é aqui, Dr. Marcos da Fonseca, Dr. Marcos da Fonseca, Dr. Prefeito, do qual me admiro muito de sua capacidade. E todos aqui, o secretariado que acompanha aqui, em nome do Sr. Eugênio Cunhono, para ver isso, todos os secretários aqui, presentes da administração atual. E também, não podia aqui, me parabenizar, na ausência do meu amigo, Fernando, pessoa, não, Fernando, assim, o Sr. André, seu filho, que representa o sindicato e seu pai. E o meu amigo, Mira, vice-prefeito, ex-presidente da Casa de Leite. E também, meu amigo, Sérgio Afonseca, que sempre, de todas as vezes que eu sou a tribuna, lembro de Sérgio, onde a primeira vez que assumia o Câmara de Imperador, me puxava o livro. E hoje aqui, fico muito grato que precisava apresentar Sérgio. E demais da Liga de Vitinha, Tonhão, aqui representando a Miramaria, doutor Alcides, aqui representando o Desenheiro. E todos os funcionários, o pastor Rony, que sempre esteve conosco, desde o dia que teve vitinho até hoje. E a família do atual presidente de hoje, do Mocinho. E todos os vereadores aqui presentes. Sem exceção de a todos eles, membros do estante, o estante aqui, que agradeceram todos eles, pelo esse biene que foi, que eu passei pela mesa, como presidente. Fiquei satisfeito e acredito que valeu. Foi um governo de dois anos, que, apesar dos poderes e dos hormônios, trabalha nos unidos, tanto executivo como legislativo. Foi dois anos sem desavença, sem vingança, sem confusão nenhuma com os poderes. E um poder quando trabalha, sem vingança e sem crueldade, as coisas vão. Acredito que o novo mês que assume, também não vai ter vingança, vai pensar na propriedade dos ibritinguenses, e partir com o estímulo para o avanço da nossa cidade. Acredito muito que eu sempre tive o vereador Gomesino, que agora vai assumir a presidência. Eu sempre, não vou nem dizer a sua cultura, que todo mundo quer conhecer, acredito também que estão vindo, conhecem a sua capacidade, e a primeira vez da sua pessoa. E a gente sabe que tomar a frente de uma presidência de câmara, talvez, a pessoa fala, é fácil. Eu sempre disse, quem está lá fora, pensa que é fácil. Mas quem está no poder sabe que é difícil. Isso em harmonia. Dentro de uma casa, você não vai. Aqui tem uma, quer dizer, você tocar uma câmara. Você tem que ter uma família, e uma boa família aqui dentro, que são compostos por funcionários, que acredito, são tudo capacitados, são funcionários que não têm suas má-fé, sempre trabalham ali, aquele Gomesino já acostumeu, já teve aqui os dois anos, nessa secretaria da presidência, foi um bom secretário, foi o braço direito, 70% da administração da mesa passa a ele, sei que é uma pessoa capacitada, não posso desmerecer, nem desvalorizar seu serviço, foi um grande baluário dessa administração, para que terminassem os dois anos de governo dessa presidência, com os poderes unidos. Graças a Deus estamos aqui, acreditando que sem crueldade, sem maldade e sem vingança, os poderes funcionam. Eu acredito que sou. Meu colega, vai levar essa harmonia até o fim do nosso mandato. Tenho certeza que a união prevalece, como já disse, apesar dos poderes que são hormônios, prevalece o nível. Eu queria aqui, a minha passagem como vereador, o início, sempre agradecer meu amigo Sérgio Fonseca, padrinho, os títulos, eu tenho que falar melhor. Como dizem aqui, quem me conheceu muito foi lá em Simão, sempre colaborou, me ajudou, está aqui o doutor Rainer, Menela Jovem, Menela Lebrá, Deus que eu tenha, meu amigo na linha, como também, aqui de fronte, o senhor Júlio, atravessava a rua e ia bater papo com o senhor Júlio, é o vendedor nosso, o professor Maiconas. Como decano dos advogadores, dos embargadores, e vice-prefeita que representa aqui, o nosso amigo, que disse o Marco Fonseca, sempre puxou o leito. Continua sendo vice. E acredito que, em Bitinga, tem um bom vereador, continua-se fazendo as veneranças, como diz, com dignidade e lealdade, que lhes lá não é fácil. Pensam que é fácil, mas quando lhes lá, sem maldade, não é fácil. E acredito, como os funcionários, essa casa tem, os vereadores têm que, se usá-los de memória, e continuar dentro da harmonia, essa casa vaga dos poderes, vencerão mais dois anos de mandato, e saindo aqui de cabeça e vida. Então, eu queria aqui, pelo menos, a todo mundo, todos os vitínguenses, todos que me ajudaram a prestigiar, e continuo sendo, aquilo que me abonaram, acredito que um dos outros abonaram. Muito obrigado. E, neste momento, passamos para a posse da mesa diretora do Vienho 2011-2012. Os vereadores eleitos, assumem as responsabilidades que lhes competem, prestando compromisso ao cargo, através de juramento, bem como assinarão o juramento em livro, oficializando o ato proferido, em seguida, assumirão seus lugares, junto à mesa principal. Convido o vereador Valdezinho Trax, segundo o suspeitado, para fazer juramento ao cargo. Prometo, com dedicação e lealdade, o meu cargo de segundo secretário, junto à Câmara Municipal da Estância Política de Pitinga, manter, preservar e cumprir a Constituição Federal e Estadual, em lei orgânica, e o regimento interno e demais leis, administrando o Poder Legislativo, e visando o interesse do município, e o bem geral da população. Obrigado. Convido o vereador Valdezinho Trax, vice-presidente, para fazer o juramento do cargo. Bom dia a todos. Prometo exercer com dedicação e lealdade, o meu cargo, isso não é o meu, de vice-presidente, junto à Câmara Municipal da Estância Política de Pitinga, manter, preservar e cumprir as Constituições Federal e Estadual e Lei Orgânica, o regimento interno e demais leis, administrando o Poder Legislativo, visando os interesses do município e do bem geral da população. Obrigado. 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 Primeiro secretário que faz com o presidente do senhor Educar. Bom dia a todos. 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 Bom dia a todos.